Meus amores, a nossa receita de hoje é um chuchu recheado. Muitas pessoas me perguntam, Natália, eu queria consumir mais chuchu, me dá uma ideia de como consumir chuchu. E essa é uma das melhores ideias que eu gosto de fazer sempre, sempre mesmo. Serve pra você consumir no almoço, no jantar, fica incrível. Tem alguns truques pra você fazer o chuchu que eu vou ensinar pra vocês aí ao longo desse programa. Mas assim, o recheio também é muito a gosto de vocês. Eu usei frango, vocês vão ver, mas se você for vegano, vegetariano, coloca lá um cogumelo, um refogado de cogumelo que vai ficar tão saboroso quanto. Inclusive em cima, isso aqui não é queijo não, isso aqui é um... Vou ensinar pra vocês. No meio do programa vocês vão ver o que é isso aqui em cima, que se parece muito com o queijo e que dá esse aspecto muito maravilhoso de gratinado por cima, tá bom? Então, espero que vocês gostem do programa. Vamos começar logo a preparar essa delícia. Pra começar a fazer o nosso chuchu recheado, que pode ser abobrinha, pode ser berinjela, pode ser repolho, a gente vai começar com ele mesmo. Então, a gente pega o chuchu inteiro, lava o chuchu, geniza o chuchu, seca, e a gente vai enrolar em um papel alumínio, a parte brilhosa, sempre em contato com o alimento. A gente enrola no alumínio, e eu vou dar outra dica pra vocês já já, de como a gente vai cozinhar o chuchu, pra poder cortar o meio e tirar um pouco da polpa pra gente poder rechear. Então, a gente coloca o chuchu numa travessa e leva ao forno por 30, 40 minutos, daí você vai furar com o garfo e vai perceber se o chuchu tá mole. Natália, muito tempo no forno é mais saboroso, fica mais saboroso dessa forma, mas vou receber uma visita daqui a pouco em casa e quero acelerar esse processo. Eu, às vezes, quando eu tô com pressa, eu faço no micro-ondas, não tem problema nenhum, você pega o chuchu, não enrola no alumínio, coloca numa tigela, uma tigela dessa comum, coloca o chuchu aqui dentro, cobre com papel filme, fura o papel filme e leva ao micro-ondas por 5, 6, 7 minutos. Então, ele vai cozinhar, ele vai ficar mole, pra você poder cortar e tirar um pouco da polpa pra rechear o chuchu. Agora sim, a parte final que vocês vão ver que a gente vai levar ao forno, ela é fundamental pra trazer todo o sabor e gratinar também o seu chuchu recheado. Eu acho que a parte final é a parte que você não pode dispensar o forno. Então, a gente fez da parte tradicional, da forma tradicional, como eu ensinei, a gente vai levar aqui ao forno por 30, 40 minutos e vocês vão ver como ficou. Eu já fiz dois, vocês vão ver, a gente vai cortar agora ao meio como fica macio. Nosso chuchu já pronto, depois de 30, 40 minutos de forno. Vou abrir pra vocês verem como ficou, como ele fica macio. Deixa esfriar, amornar. E a gente vai agora cortar ao meio. A gente vai cortar o chuchu. Eu gosto de cortar nessa parte assim, porque fica maior a banda. Se você cortar assim, fica menor. Então, eu gosto de cortar assim. Vamos cortar o chuchu. Olha como ele tá bem macio. Bem macio. E então, vamos... Isso daqui é um tirador mesmo de polpa, um removedor de polpa de frutas. Você pode usar uma colher comum, tradicional, ou então aquele de tirar sorvete, sabe? Vai dar super certo também. Olha como sai. Olha, gente, como sai com facilidade. Aí vocês vão me perguntar. Vocês vão tirar parte da polpa, tá? Natália, essa polpa, você vai jogar fora? Não precisa jogar fora. Eu não quero aproveitar nesse recheio. Vocês podem aproveitar no recheio sem problema algum. Pega a polpa, pica a polpa e mistura no recheio. Eu não tô afim. Vou colocar numa sopa. Vou colocar num suco. Vou colocar num refogado de vegetais que eu fizer. Vou colocar num ensopado de legumes. Enfim, usem essa polpa. Não descarta. Eu não vou descartar, mas também não vou usar nessa receita. Tá certo? Tem inúmeras receitas que a gente pode aproveitar essa polpa de chuchu. Pronto. Vou tirar aqui. Nós temos mais um chuchu dessa maneira. Então, vou acelerar o processo aqui pra gente poder preparar o recheio e rechear o nosso chuchu maravilhoso. Pronto. Tiramos a polpa de dois chuchus que eu coloquei no forno. Então, nossa barca, vamos dizer assim, de chuchu está preparada pra receber o recheio. Nós temos quatro partes. E o recheio eu vou preparar da seguinte forma. O recheio também é muito a gosto. Mas o que é que eu tinha aqui na minha geladeira que eu resolvi usar? Frango desfiado. Se você for vegano ou vegetariano, pode substituir por cogumelos. Também vai ficar muito bom. Ou soja. Ou soja também. Frango desfiado. Cenoura ralada. Também adoro cenoura. Eu uso em muitas receitas. Vou usar também cebola, pra poder dar uma temperada. Tudo é o tempero. Adoro. Não dispenso cebola. Alho. Também não dispenso. E um salzinho rosa. Também não dispenso. Vamos misturar. Tudo que tem cor, minha gente. Tem mais nutrientes. Tudo que tiver cor. Agora a gente finaliza com um pouquinho de extrato de tomate. Essa receita. Vocês podem botar molho de tomate caseiro também. A gente mistura. E a gente recheia o chuchu com esse recheio que é o que eu tinha na cozinha. Então vocês também fiquem à vontade pra utilizar o recheio que vocês desejarem. Cottage também combina. Muito. Vou botar um queijinho. Vou dar uma dica daqui a pouco pra vocês. Que é a dica do momento. Eu tô fã e viciada nessa dica. Primeiro bora rechear o nosso chuchu. A gente pega a barquinha do chuchu que a gente tirou a polpa e recheia com o recheio que a gente preparou. Generosamente, hein gente? Nada de miséria. Vamos rechear porque a vida é maravilhosa pra gente comer. Recheia bem. O chuchu que pode ser já falei pra vocês pode ser abobrinha, berinjela Vou usar a célula dessa parte também. O recheio deu certinho. Depois vocês conferem as quantidades. A receita completa tá no YouTube da LFTV na descrição do vídeo não deixem de pegar a receita completa inclusive a quantidade dos recheios eu também coloco. Tá bom? Bom, depois da gente rechear o nosso chuchu eu tenho uma dica muito maravilhosa. Essa receita tá no meu aplicativo. Isso se chama vou dizer assim na prática isso aqui é um purê liso de mandioca. mas na teoria que a gente gosta na teoria vegana ou vegetariana também isso aqui é um mandiopiri o que é um mandiopiri? É um catupiri vegano. O que que acontece? A gente faz a cozinha mandioca do jeito que a gente cozinha o aipim que a gente gosta de consumir quando ele ficar bem molinho você vai bater no liquidificador com um pouco de água até ele alcançar a consistência de requeijão cremoso catupiri você que vai decidir então quanto mais mandioca mais grosso ele vai ficar e aí ele chega nessa consistência que é isso que a gente precisa pra colocar por cima das nossas receitas inclusive de pizza se vocês quiserem e quando for o forno vai acontecer o que? A mesma coisa acontece com o queijo vai gratinar e esse é o bacana da receita desse mandiopiri vulgarmente é um purê certo? Um purê de mandioca então Natália isso não é um catupiri não é um catupiri mas a gente chama pra poder dar a ideia de pra entrar um pouco na linha vegana tá bom? que não é vegana a nossa receita mas achei interessante essa 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 funcionalidade desse ingrediente e resolvi testar e acho que vai ficar interessante vai ficar bacana até se você tiver foi intolerante a lactose quiser trocar o queijo por essa receita tranquilo mesmo não sendo vegano ou vegetariano entenderam? fica muito bom então eu vou colocar como se fosse o mesmo um requeijãozinho por cima mandiopiri já ouviu falar nisso produção? também quando eu achei na internet achei super interessante resolvi fazer ah vocês podem também temperar com sal pimenta pode botar um pouco mais de cúrcuma pra ficar escuro um queijo né uma cor mais escura um queijo um queijo vegano de cor mais escura vocês que decidem pronto depois de colocar assim por cima feito um requeijãozinho a gente leva ao forno pra gratinar ah importante também tô usando aqui uma assadeira que não gruda encontrei na loja moda de cozinha porque lá encontro tudo pra minha cozinha tudo pro meu momento de cozinhar que eu não quero ter estresse na cozinha então não pode faltar equipamento nem utensílio essa assadeira que não vai grudar nada nada encontrei lá não deixem de ver todos os benefícios que vocês podem encontrar nessa loja porque são muitos tem tudo lá gente tudo e agora a gente leva ao forno pra gratinar por 20 a 25 minutos quando ele tiver gratinado nosso mandial peri tá bom pra gente almoçar o jantar tá certo? então até logo depois de 20 minutos de forno já tava começando a dourar gratinar o nosso mandial peri como vocês viram agora a melhor parte da vida que é comer esse chuchu viram né ingredientes saudáveis práticos fáceis que você tem em casa que você compra ali na vendinha da esquina um chuchu e faz uma maravilha dessa que pode ser o seu almoço ou sua janta o café da manhã também pode ser se você quiser mas não melhor você inserir essa maravilha no seu almoço ou no seu jantar na dália pode congelar eu não aconselho congelar porque o chuchu ainda que a gente tenha tirado grande parte da polpa dele ele ainda tem bastante água então eu não gosto de congelar muito vegetais tá certo? duvido que vocês esperem pra congelar isso aqui porque o cheiro tá maravilhoso e a gente vai comer agora mesmo vou colocar aqui no prato o chuchu eu como inteiro ou seja dois né no caso olha aí você serve pra sua visita deixa eu ver pra ali maravilha aqui ó bem pronto pra gente comer bom a receita completa vocês encontram no youtube da LFTV no vídeo lá na descrição do vídeo tem toda a receita escrita no meu aplicativo no meu instagram em todas as minhas redes sociais vai tá lá a receita dessa maravilha chuchu recheado bem simples fácil pra você fazer agora tá certo? agora vamos vamos agora pra melhor parte que é comer né minha gente um beijo e até a próxima receita espero que vocês tenham gostado olha bem cozido e e e e e e e Legenda Adriana Zanotto